Quais são os efeitos fisiológicos do hormônio insulina? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta pra você. Eu recebo muitas perguntas, né? E parece que a galera tá me perguntando muito sobre hormônios agora. A galera tá altamente interessada em saber sobre hormônios. E a pergunta que eu recebi foi sobre o famoso hormônio insulina. Quando a gente fala em fisiologia hormonal, automaticamente vem na nossa cabeça o famoso hormônio insulina. Por quê? Porque o hormônio insulina é o hormônio mais falado, é o hormônio mais polêmico, é o hormônio que a galera mais quer ativar. E isso se deve, obviamente, a parte dos seus efeitos, principalmente na resposta anabólica do músculo esquelético. Então, como grande parte da galera tem interesse em treinar pra emagrecer e ganhar massa muscular, obviamente que o hormônio insulina acaba vindo à tona. Então, pra ser bastante didático e bastante objetivo, eu preparei aqui, na super televisão do Viajando Pela Fisiologia, que agora eu vou fazer mais vídeos no YouTube aqui na nossa televisão, vai ficar até mais fácil pra você. Eu preparei aqui as principais funções do hormônio insulina e, obviamente, as principais consequências de cada função do hormônio insulina. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o hormônio insulina, como qualquer hormônio, é um hormônio sinalizador. Então, o hormônio são moléculas químicas que têm a base deles feitas por proteínas, por aminoácidos ou, obviamente, por colesterol. E hormônios são moléculas que vão agir em células-alvo e vão sinalizar essas células-alvo. Ou seja, o hormônio dá um comando, por exemplo, para o músculo e o músculo executa o comando do hormônio. O hormônio dá um comando, por exemplo, para o fígado e o fígado executa o comando do hormônio. Por isso que os hormônios são conhecidos como moléculas reguladoras do nosso corpo, reguladoras do metabolismo. E a insulina não é diferente. Então, a insulina, que é um hormônio sinalizador, vai agir em muitos tecidos corporais, mas especificamente eu quero falar de dois tecidos nesse vídeo, que é o tecido muscular, portanto, o músculo estrelado esquelético, e a célula adiposa, que é o famoso tecido adiposo. Então, olha que interessante. Lá no músculo esquelético, quando a insulina sinaliza o músculo esquelético, quais são os comandos que a insulina passa para o músculo esquelético? Primeiro, é um comando para o músculo entender que é o momento de aumentar a captação de glicose. Então, imagina, você tem um músculo ali, tem o sangue circulando ali por aquele músculo, entre as fibras musculares, e nesse sangue tem o hormônio insulina. Então, a insulina vai se ligar ao seu receptor de membrana no músculo, e esse receptor vai ajudar a insulina a entrar dentro do músculo. Quando a insulina entra dentro desse músculo, o que a insulina faz? Ela dá um comando dizendo para o músculo, o músculo lá no sangue, neste momento, tem bastante glicose. Então, por favor, capte essa glicose do sangue, porque essa glicose tem funções importantes dentro desse músculo. Então, o que o músculo faz? O músculo ativa uma proteína chamada glúte 4, que é uma proteína intramuscular que tem apenas uma função, que é migrar para a membrana da célula muscular, tentar raptar uma glicose que está ali e trazer para dentro desse músculo. Então, à medida que a insulina sinaliza o músculo para o músculo captar a glicose, eu vou ter um aumento da captação de glicose que está no sangue. Consequentemente, qual que é o efeito esperado? Diminuir a quantidade de glicose no sangue. Então, por isso que pessoas que não treinam e vão envelhecendo ao longo do tempo, a pessoa vai perder essa sinalização da insulina no músculo esquelético. Por isso que a pessoa fica com resistência à insulina e muitos desenvolvem diabetes. Beleza? Vamos lá. Segunda função. É que a insulina, quando ela sinaliza no músculo, além de estimular o músculo a captar a glicose, a insulina também estimula uma enzima chamada glicogênio sintetase. Quem é a enzima glicogênio sintetase? É uma enzima que você tem dentro do músculo e dentro do fígado e a função dessa enzima é unir várias glicoses quimicamente, fazer a união entre várias glicoses para criar a molécula de glicogênio, que é a forma que o músculo e o fígado têm de armazenar a glicose na forma de glicogênio. Então, só para você ter uma ideia, uma molécula grande de glicogênio tem mais ou menos entre 80 e 120 glicoses unidas. Então, a insulina estimula a enzima glicogênio sintetase, que aumenta a síntese de glicogênio no músculo e no fígado e, com isso, eu consigo ter o efeito de aumentar a quantidade de glicogênio armazenado no fígado e no músculo. Beleza? Vamos lá. Terceira função da insulina, que é uma função pouco falada, mas eu vou falar aqui, que é a seguinte. A insulina, ela sinaliza o músculo para estimular o músculo a captar mais aminoácidos do sangue. Então, não é só estímulo de glicose para captar glicose, mas também para aumentar a captação de aminoácidos no sangue. E qual que é o efeito, a consequência fisiológica disso? É que eu vou diminuir a quantidade de aminoácidos no sangue e aumentar a quantidade de aminoácidos disponíveis dentro da célula muscular para essa célula muscular fazer síntese proteica. Beleza? Então, vamos lá. A insulina, além dela estimular tudo isso daqui, a insulina também tem um papel importante, que é estimular as vias de sinalização de síntese proteica. Então, por exemplo, a famosa via KTM-TOR, a insulina estimula. A insulina pode estimular o núcleo, aumentar, por exemplo, a transcrição de DNA e RNA. E, portanto, quando você tem aumento da sinalização das vias de síntese proteica, a consequência fisiológica é aumentar a quantidade de síntese proteica. Então, síntese proteica aqui, tissular, quer dizer tissular, quer dizer tecido, né? Então, no músculo, você vai aumentar a resposta de síntese proteica. Por isso que é importante, né? A galera na musculação, treinamento de força, quer hipertrofiar, a galera fica assim, não, eu tenho que comer só proteína, só aminoácidos, suplementar, creatina, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, o que estimula a insulina é carboidrato. Então, além de suplementar, comer o que você quiser aí de proteína, tem que comer a birosca do carboidrato. Beleza? Vamos lá. Quinto, é que quando eu tenho insulina elevada agindo no músculo e no fígado, eu tenho diminuição da degradação de gordura. E, portanto, a consequência é diminuir a quantidade de ácido graxo, que é a gordura livre no sangue. Então, insulina alto, lipólise baixa. Insulina alto, oxidação de gorduras abaixo do esperado. Beleza? E, por último, é que a insulina elevada, por exemplo, num sujeito que não treina. Um sujeito que não treina e engordou. É natural a insulina cronicamente aumentar devido ao aumento de glicose crônico no sangue. Quando você tem aumento crônico da insulina, que não é em função do treino, mas é em função de sedentarismo, a gente chama isso de hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia, quando você tem excesso de insulina, a insulina deixa de sinalizar um músculo e ela começa a aumentar a sinalização na célula adiposa. E a insulina aumentando a sinalização na célula adiposa, a ação da insulina na célula adiposa é estimular a célula adiposa a captar a glicose do sangue. E aí eu vou ter entrada de glicose na célula adiposa, a célula adiposa vai transformar a glicose em glicerol, vai pegar esse glicerol, vai unir com três moléculas de ácido graxo e vai formar a gordura de estoque, que é o triglicerídeo. Por isso que a consequência fisiológica é aumentar, obviamente, a quantidade de gordura armazenada. Então, a insulina pode ser um hormônio do bem ou pode ser um hormônio do mal. Ela é um hormônio do bem quando ativa o metabolismo de carboidrato, o metabolismo proteico, é um hormônio do mal quando ela age na célula adiposa e estimula a fabricação de gordura. O que determina se a insulina vai ser do bem ou do mal? Cara, o treino. O treino? Qual tipo de treino? Qualquer um. Pode ser HIIT na bike, pode ser HIIT com o peso do corpo, pode ser um treino funcional, pode ser musculação, pode ser um treino com elástico. Desde que nesse treino você tenha resistência para esse músculo contrair, contra uma resistência, ou que você tenha velocidade de contração, vai estimular a ação da insulina no seu metabolismo. Então, tira a print aqui da tela para você guardar e estudar depois com mais calma. Beleza? Então, se você, como eu, adora a fisiologia do exercício, estou deixando aqui na descrição do vídeo um link para você conhecer o meu curso de fisiologia do exercício, que é um curso completinho, são 15 módulos, e você vai ter acesso a três planilhas exclusivas que serão suas para sempre. Tem desconto especial só para quem é do YouTube. Beleza? Gostou desse vídeo? Então, por favor, deixe o like, compartilhe, deixe o seu comentário, não custa nada para você ir para o canal, ajuda o canal a crescer. Aliás, se a galera não curte, se a galera não compartilha, não comenta nada, eu vou entender que vocês não estão gostando. Se vocês não estão gostando, eu também não vou perder meu tempo de ficar gravando vídeo para o YouTube. Eu vou fazer outros vídeos em outras redes sociais. Então, se você gosta, me ajude a fazer o canal a crescer. Beleza? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.